Você está com o Domingo Espetacular e juntos nós vamos agora para um lugar com um nome que sugere paz e tranquilidade. Mas que ganhou, hein Patrícia? As manchetes policiais dos últimos meses. Uma pousada de luxo no sul da Bahia virou cenário de pelo menos quatro mortes, incluindo a do próprio dono. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade às dependências do local. E mostra agora para você detalhes dessa história que é cheia de mistérios. A praia bonita e deserta é apenas um dos atrativos da Paraíso Perdido. É a primeira vez que uma equipe de televisão entra na pousada, que ficou conhecida no país por crimes misteriosos ainda sem respostas. Localizada em Jaguaripe, no litoral sul da Bahia, é cercada de muito verde, rios e coqueiros. São 24 quartos e chalés, com diárias que vão de 300 a 1.200 reais. Os hóspedes podem escolher entre o mar e as piscinas para relaxar. Nos últimos dois meses, a pousada saiu das colunas sociais e sites de celebridades e ganhou destaque nas páginas policiais, por causa de uma sequência de mortes. Dois hóspedes, um funcionário e o próprio dono da pousada morreram de forma violenta e em circunstâncias ainda não esclarecidas pela polícia. Leandro Tresk, o dono da Paraíso Perdido, morava nesta casa dentro da pousada. No dia 25 de fevereiro, ele foi encontrado morto dentro do próprio quarto. Em depoimento à polícia, Shirley Figueiredo, mulher de Leandro, disse que estava no banho quando ouviu um disparo de arma de fogo. Segundo ela, o marido teria se matado. Ela estava chorando em cima dele e a arma estava assim, ao lado dela. E uma pessoa, um funcionário, tirou essa arma, descaracterizou, no caso, o local de crime, jogando uma toalha em cima dessa arma e tirando a arma de próxima a ela, para que, dizendo ele que ela não cometesse alguma bobagem. A ligação entre Leandro e Shirley ganhou o contorno dos policiais muito antes da morte dele. No ano passado, os dois foram presos e condenados por participação em um sequestro ocorrido em 2001, em Salvador. Na prisão, Leandro reencontrou um amigo de infância. Marcel Vieira, conhecido como Billy. Os dois ganharam a liberdade no fim do ano passado. E Leandro convidou Billy para trabalhar com ele na pousada. E Leandro deu a oportunidade a ele de trabalhar na pousada, com a condição de não usar droga. Enquanto ele trabalhou, ele não usou drogas. Para a polícia, Billy era testemunha-chave da morte de Leandro. Mas, na véspera de prestar depoimento, ele foi assassinado numa rua perto da pousada. As suspeitas do caso, então, se voltaram para Shirley. Assim como o marido, ela também tinha convidado para trabalhar na pousada uma amiga que conheceu na prisão, Maquela Bastos. Essa Maquela é uma pessoa perigosíssima, uma pessoa que responde a dez processos criminais e muitos inquéritos, muitos inquéritos em aberto, e que se apaixonou pela Shirley, se conheceram no presídio, saiu do presídio, Shirley levou ela para trabalhar na pousada e ganharam um vínculo mais forte, ao ponto de ter tatuagem de Shirley no corpo dela, e o Leo, o Leandro, não gostava da Maquela, tinha ciúmes, e por isso a Maquela também está sendo investigada. Maquela e Shirley fugiram logo depois do assassinato de Billy. Mas a amiga de Shirley foi presa em Sergipe e transferida para Salvador. A defesa nega que ela tem envolvimento na morte de Leandro. Já Shirley continua foragida. O delegado do caso diz que já identificou os assassinos de Billy. Três pessoas estão presas. O mandante é que nós estamos ainda investigando, porque quando o chefe que está foragido, o Felipe, fugiu, ele deixou cair o celular. E no celular tinha alguém perguntando a ele se ele fez o serviço, se o serviço foi executado. O senhor não sabe quem é a voz? É uma voz feminina, de acordo com a testemunha. Na pousada, a ausência de Leandro é sentida por familiares e funcionários. Era um filho, era um companheiro, era um amigo. Era tudo para mim, para minha filha, para minha mãe, para todo mundo. Para todos. Ele não deixou uma família órfão, ele deixou várias. Léo, eu conhecia ele há mais de 35 anos. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não perdi só o meu patrão, eu perdi meu amigo de infância. A pousada é muito frequentada por artistas, artistas baianos, artistas nacionais. Um dos frequentadores da pousada de luxo é o cantor baiano Jao. Ele já fez três shows aqui. Outro artista muito conhecido na Bahia, que também se apresentou na Paraíso Perdido, foi o cantor Magari Lort. Na última segunda-feira, a Paraíso Perdido voltou aos holofotes, dessa vez por causa de um tiroteio ocorrido aqui na praia, em frente à pousada, entre a polícia e dois hóspedes procurados por tráfico de drogas. Os dois estavam armados e, segundo os policiais, reagiram à prisão. Segundo a polícia, Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como Neto Talisca, morreu durante a troca de tiros com os PMs. Ele estava hospedado na pousada, junto com a namorada, a influenciadora Adriane Grace. Agnaldo é apontado como chefe do tráfico de drogas em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Outra pessoa também morreu durante a troca de tiros na praia, em frente à pousada. Felipe Augusto Machado Lima, de 28 anos, conhecido como Batoré, estava junto com Agnaldo e também teria reagido à prisão. Os dois eram procurados pela polícia de lá, inclusive um deles, o Agnaldo, tinha dois mandados de prisão. Por tráfico de drogas e por homicídio. Felipe era namorado da também influenciadora Laila Cedras. A jovem não estava na pousada quando o companheiro foi morto. Ela disse à polícia que tinha saído com Adrian para comprar shampoo. Adrian e Laila foram presas e depois soltas pela justiça para responder em liberdade. A polícia disse que encontrou no carro onde elas estavam um quilo de cocaína. Laila falou com exclusividade ao Domingo Espetacular. No momento nenhum a gente fugiu, nem nada. Respondemos todas as perguntas deles. Então isso que estão falando que a gente fugiu é mentira, que a gente estava com droga é mentira, que a gente estava andando com homens armados, isso é mentira. Laila nega a todo momento conhecimento, corte ou posse de drogas. Então a defesa vai trabalhar com essa tese e a tese é absolutória, sem dúvidas. O carro foi revistado, inclusive, duas vezes na frente delas. Não foi encontrado qualquer tipo de material entorpecente. Na véspera das mortes, a jovem postou este vídeo. Segundou para quem estudou. Ela nega que a intenção fosse debochar das pessoas. Todas as segundas a gente estava trabalhando. Aí naquele dia eu falei, em tom de brincadeira, segundou para quem estudou, mas não foi de deboche. Tem ligação, doutor, entre a morte do Leandro, a morte do Billy e esse tiroteio dessa semana? Não. Com relação a esse tiroteio com os outros fatos, não tem ligação nenhuma. Isso aí foi um fato isolado. Pessoas que se hospedaram na pousada, como cliente normal, e só que foi verificado que eles estavam armados e aconteceu essa situação. Mas não tem ligação nenhuma com os fatos que ocorreram anteriormente. Apenas uma coincidência? Uma coincidência. Esta semana, o delegado que investiga a morte de Leandro deve receber os laudos da perícia. Mais uma peça para ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu dentro da pousada. Em meio a tantas mortes e muito mistério, o desafio nesse paraíso é manter a pousada aberta e cheia, como sempre foi. Houveram fatalidades? Sim. Não sejamos ingênuos, mas nada que ponha em risco qualquer um dos nossos hóspedes. Você acha que a pousada não vai ficar marcada por isso? Não. Certamente nós vamos virar essa página.